Prosseguindo, convido o Sr. Lucas Buarque a conduzir a sua filiada Maria Eduarda Leiri Oliveira à mesa. A seguir, eu convido a avó Maria Cristina Leiri e o avô, o Sr. Luiz Carlos Oliveira, para entregar a medalha. Eu vou pedir... Maria Eduarda Leiri Oliveira, nasceu em 16 de fevereiro de 2000, em Porto Alegre, filha de Carlos Alberto Oliveira e Mariana Leiri, estudante do primeiro ano do ensino médio da Associação Conhecer de Educação e Ensino, membro efetivo da Academia de Letras Infanto Juvenil Machado de Assis, do Rio de Janeiro, e do projeto Imagens e Textos, Construindo Histórias e Versos. Tem participação em antologias online e impressas. Curte festas, músicas e estar com os amigos. Convido a professora Maria Eduarda Leiri Oliveira, a apresentação do Daniel. Eu, Maria Eduarda Leiri Oliveira, necessitante que tomo posse como membro efetivo na cadeia número 18, patrono Fernando Pessoa, nesse sondalício, prometo envidar todos os meus esforços no sentido de elevar o nome da Academia de Letras Machado de Assis, de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, ao mais alto grau de cultura, dentro dos princípios da moral e justiça, cumprindo os meus deveres de acadêmica, difundindo seu âmbito. A palavra nasce eterna, não sofre a morte. A pena se transforma conforme as épocas e os momentos vivenciais. E seu slogan, escrever é propor enigmas, encantar e problematizar o eu, o mundo e a vida. A습니다 más filmmaking apreta Alegreada puro, depau as appelle sa Maconage, אל Baixi, eu ando, a vitória, trouxe, eu ando. eu e, eu e, eu e, eu, eu e, eu e, eu e. eu... eu e eu fosse só, eu e eu... eu, eu e Two e, Aplausos